Se continuar do jeito que está aqui, eu não vejo eu, por exemplo, largando mão de utilizar o Sucrazy, por exemplo, para utilizar esse Import e Export, o ECMAScript Modules Default do Node. Fala, leve, beleza? Um dos momentos mais esperados para quem utilizava Node, para quem utiliza Node, finalmente chegou, ou na verdade está quase chegando, vamos dizer assim. Então, a gente pode ver aí, conforme está na minha tela, o Node vai ter suporte definitivo e suporte nativo aos ECMAScript Modules. Basicamente, quem não sabe o que são os ECMAScript Modules, é basicamente a habilidade de a gente poder utilizar o Import e o Export nas importações e exportações dentro dos nossos arquivos, e não precisar mais utilizar aquela sintaxe de CommonJS, que é a sintaxe utilizando o Require e o Module.Export. A gente já tinha essa sintaxe no React e no React Native, utilizar Import, Export, porque a gente utilizava o Babel, a gente utiliza o Babel lá dentro, e ele faz essa transpilação de código, mas agora o Node, por padrão, o Node que a gente executa ali sem precisar modificar nada, sem Babel, sem porcaria nenhuma, já vai ter suporte aos ES Modules, tranquilo? Lembrando que isso não está ainda na versão LTS, ou seja, a versão estável do Node, que a gente chama que é a versão Long Term Support, que é uma versão que vai receber suporte por muito tempo. Então, eu ainda não aconselho utilizar essa feature já em produção. Até porque se você vai utilizar o Node, por exemplo, para Serverless, para Lambda Functions, alguma coisa que não seja um servidor gerenciável, que você consegue selecionar a versão do Node, não tem nunca suporte para uma versão que não está na LTS. Então, nos servidores que você não consegue escolher a versão do Node, você não vai ter a opção de utilizar uma versão fora da LTS. Outra coisa que a galera me perguntou muito é se o Sucraise vai morrer com isso. Para quem não sabe, o Sucraise é uma alternativa que a gente utiliza muito, né? É uma alternativa que a gente utiliza muito aqui na Rocket City, que ele basicamente permite a utilização de algumas features da linguagem que não vêm por padrão, como, por exemplo, o Import-Export. Ele permite a gente utilizar o JSX do React. Ele permite a gente utilizar TypeScript, Flow, React Hot Loader. Então, tem várias funcionalidades que o Sucraise permite a gente utilizar sem precisar fazer muita alteração na estrutura da nossa aplicação. Sem precisar configurar Babel, sem precisar configurar Webpack. Cara, é só rodar com ele e ele já sai funcionando. Então, a gente utilizava muito o Sucraise, até tem algumas comparações dele aqui com o próprio TypeScript, né? O compilador do TypeScript, o compilador do Babel e tudo mais. Porque ele era extremamente rápido e ele não fazia o teste do código antes de produzir o resultado, né? Diferente do TypeScript, que ele testa se o teu código está certinho antes de compilar ele. Então, o Sucraise era uma alternativa que a gente utilizava, principalmente para essa parte de Import-Export, mas também para a parte de TypeScript. Então, respondendo, o Sucraise vai morrer? Não, porque o Sucraise não é só para a questão de Import-Export. Agora, vai morrer na maioria das aplicações? Provavelmente, porque o Sucraise era bem utilizado mais para essa parte de Import-Export. Caso você esteja ainda utilizando também TypeScript dentro, claro, tem várias outras opções, não estou falando que o Sucraise é a única delas, mas o Sucraise continua sendo uma alternativa muito rápida, muito performática para utilizar TypeScript e até JSX e tudo mais. Mas agora que a gente tem essa opção de utilizar o Import-Export sem a utilização do Sucraise, com certeza ele vai deixar de existir na grande maioria das aplicações que usam apenas JavaScript e não TypeScript. Então, agora o que a gente vai fazer nesse Code Drop? Como todo Code Drop eu gosto de fazer, cara, a gente vai codar para ver se isso aqui está realmente funcionando, não o Sucraise, essa versão aqui do Node, que tem suporte ao ESModules, então aqui ele está dizendo que desde a versão 13.2 tem o suporte já para ECMAScript Modules. Aqui eu estou vendo que a última versão que foi lançada, no meu caso, é a 13.3, a versão LTS no momento está 12.13. Então, eu vou instalar essa versão aqui e aí a gente vai fazer alguns testes para ver se isso aqui está realmente funcionando. Então, eu vou usar o NVM, beleza? Vamos instalar aqui a versão 13.3, vamos lá. Deixa o NVM baixar aqui. Enquanto ele baixa, eu vou contar uma piada, não, brincadeira, não vou não. Já baixou, extremamente rápido. Ia até tomar mágoa, dá tempo. Beleza? Agora, a gente já está usando a versão do Node 13. Massa, a gente já está na versão do Node 13. Antes eu estava utilizando a versão LTS. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, vou entrar na pasta YouTube, criar uma pasta Node.esModules. Beleza? Vamos entrar na Node.esModules. Perfeito. Vamos dar um yarn init aqui dentro. Não, menos 1 não. Menos y. Aí, agora sim. Agora, vamos instalar o Express. Qualquer coisa, só para a gente fazer um teste bem simples aqui dentro. Então, vou tentar criar um servidorzinho com o Express. Ele criou um error aqui porque eu errei o comando. Beleza? Agora, vamos criar um arquivo. Vamos abrir isso aqui no VSCode, né? Não vou criar um arquivo nada. Show. Pastinha src. E agora, nós vamos criar um index.js. E agora, se Deus quiser, import Express from Express sem mudar nada. Será que vai funcionar? Então, vamos lá. Const app igual Express. E aí, nós vamos fazer uma rota simples aqui. E damos um return has.send. Etetra. Beleza? E aí, a gente faz um app.listen3333. E agora, salvando isso aqui, vamos ver se a minha versão do Node aqui no terminal... Ah, não está. Porque o terminal do VSCode, ele não vai pegar a versão... Então, eu vou dar um nvm.usev13.3. Agora sim. E agora, se nós rodarmos Node.src.index, será que vai funcionar? Pã! Não funcionou. Por que que não funcionou? E aí, ele já deu até para a gente a solução aqui dentro. Eu sabia que ele ia dar isso porque eu li sobre esse lançamento do Node antes de fazer o vídeo. Mas, basicamente, para a gente utilizar essa funcionalidade de ESModules, por enquanto, no Node, a gente precisa colocar esse typeModule dentro do nosso package.json. Ou utilizar os arquivos com .mjs. Tipo, module.javascript. Eu não vou usar .mjs. Mó feio. Então, package.json. A gente joga aqui dentro. TypeModule. Salva. Rodo Node. E funcionou. Ele só deu um aviso ali de experimental warning. The ESM Module Loader is experimental. O que que ele está dizendo? A gente está utilizando uma funcionalidade do Node que é totalmente experimental. Basicamente, traduzindo para o português, quem não entendeu a mensagem, mas ela está muito clara, que se traduzir para português, fica. Maluco não usa isso em produção. Está escrito exatamente isso dentro da mensagem. Que é basicamente, cara, isso é experimental. Então, não sai trocando os teus servidores para a versão última do Node e utilizando. Mas, claro, só de estar experimental, isso aqui já dá aquela pontinha de felicidade no coração do desenvolvedor Node de não precisar instalar mais Babel ou nada disso para utilizar import-export, que é uma sintaxe bem mais bela que o CommonJS. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Teoricamente, deu certo. Se eu acessar localhost, 33, 33, está lá. É tetra. Mas, a gente vai brincar um pouquinho mais com isso aqui, para testar algumas variações desses imports e exports, para ver se realmente está funcionando tudo, né? Porque é experimental. Então, eu não acredito que esteja funcionando tudo, mas a gente vai ver até onde vai isso. Então, vamos supor que a gente tenha um... Vamos criar aqui. Um... Eu já babei aqui. Um server.js. A gente vai criar esse server. Vamos passar o conteúdo dali para dentro do server. E... Não, não vamos não. Vamos trocar o index por app. Vou criar mais ou menos a estrutura que eu utilizo nas minhas aplicações. Então, isso aqui, ele vai só criar o app e vai exportar daqui de dentro. Ele não vai criar o servidor. O server, por si só, ele vai importar o app. E vai dar um app.listen na porta 33, 33. Ou seja, eu tenho um arquivo agora que cria o meu app do Express. E um que cria o servidor. Agora, eu vou dar um... Node.src.server.js. E ele deu um erro. Cannot find module. Ah... SIC app imported from server.js. Hum... E agora? Será que eu preciso colocar o .js no final? Será que é isso? Provavelmente é isso, eu acho. Exatamente. Ele já não coloca o .js no final de forma automática. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele está colocando isso. Olha só, eu posso importar com... É, eu tenho que botar o nome do arquivo. Posso botar o caminho inteiro. Ou o nome do pacote. Ou um arquivo dentro de um pacote. Mas ele não fala nada sobre... Colocar o .js de forma automática. A file extension must be provided when using the import keyword. Ou seja, a extensão do arquivo é necessária quando a gente utilizar o import. Se a gente vai importar um diretório, como lá no React, se a gente importa um diretório, Ele já busca automaticamente pelo arquivo index.js, no Node também ele não vai fazer isso. Então ele vai... A gente tem que sempre prover o caminho inteiro, incluindo a extensão do arquivo. Isso é definitivo? Não sei, né? Espero que não, porque eu acho que da outra forma fica mais simples. Mas não vejo também extrema dificuldade nisso. This behavior matches how important behavior in the browser environment... Beleza. Então, basicamente, por enquanto, né? Não sei, pelo que parece, pelo que está escrito aqui, vai continuar sim. Não acho que vai mudar. A gente precisa sempre prover a extensão e o caminho inteiro. Tranquilo? Então, seguindo nessa pegada... Se a gente tivesse... Vamos supor que a gente separasse os módulos da nossa aplicação dentro de uma passinha chamada modules. E aí aqui a gente teria as rotas de usuário. Então, eu vou botar como user.hauts.js e as rotas de empresas, companies.company.hauts.js. Então, aqui dentro do user, nós importaríamos... Aqui eu vou testar já uma importação que faz uma desestruturação. De dentro do express, eu quero importar o halter. Beleza? Aí eu vou criar aqui const.hauts. É igual a halter. Beleza? E aqui eu vou dar um... Hauts.getUsers.hackres.returnres.send.users. Só para a gente ver se está funcionando. E aqui de dentro eu vou importar... Exportar essas rotas aqui. Então, aqui a gente vai testar um novo modelo de importação que é já com desestruturação. Para ver se ele está funcionando. Então, lá dentro do meu app... Deixa eu importar as nossas user.hauts. De dentro de modules.hauts. E aí eu vou dar um app.use.user.hauts. Tranquilo? Vamos rodar aqui um node.src.server. Beleza? Eu não botei a extensão. Cara, vai ser difícil eu me adaptar com isso de forma tão simples. E aqui ele deu. The request module express does not provide an export named router. Isso aqui não me parece um erro do node em si na questão de importação. Me parece mais o quê? Quando a gente cria uma biblioteca, por exemplo, o próprio express. Tem maneiras da gente compilar o código final para a utilização de terceiros. Uma dessas maneiras é o ESM. Beleza? A gente pode gerar esse ESM. E está me parecendo que o express, ele não está exportando aqui de dentro. Esse carinha chamado router. Ele só tem um express, um exporte. E dentro do E, eu tenho interface router. Bem estranho, porque se eu pegar, ele não... É, eu acho que é isso mesmo. É. O que está acontecendo aqui? O node, ele não está fazendo a desestruturação da minha importação. Ele está vendo se o express está exportando alguma coisa com o nome router. Existem diferenças entre essas duas coisas. Por quê? Se eu boto assim, hoje lá no React, e esse algo que eu estou importando me exporta um objeto, ele vai tentar fazer a desestruturação daquele objeto para pegar a única coisa que eu quero. Aqui no node, ele não está permitindo a gente fazer isso. Ele não conseguiu buscar exatamente o router lá de dentro. Ele está buscando só a única exportação que o express faz. Ou seja, o express, ele só tem uma exportação, que é o próprio express. Então, eu não consigo importar outras coisas do express, pelo que eu estou vendo aqui, a não ser o próprio express. Então, se eu botar aqui, por exemplo, o request, que é uma interface do express. Deixa eu ver se eu consigo importar isso aqui. Então, vamos importar dessa forma aqui. Vamos já testar. Será que eu consigo importar nesse formato? Vamos lá. Vou salvar, rodar o node. Ele deu erro. Também não encontrou o request. Então, isso aqui, eu acho que é um problema da biblioteca do express, pelo que eu estou vendo aqui. Talvez eles vão querer se adaptar nessa nova questão do ECMAScriptModules aqui do node, na questão do que eles estão exportando lá de dentro. Mas também vejo uma limitação do próprio node, da própria maneira que ele interpreta as importações aqui dentro. Porque ele não está conseguindo desestruturar o que está vindo lá de dentro do express. Ele só está conseguindo acessar o export padrão, vamos dizer assim, o default lá de dentro do express. Então, assim, eu acho que falta um amadurecimento dos dois lados ali. Mas a gente vai esperar isso. Com certeza, experimental tem muita coisa para acontecer ainda até lançar a versão LTS. Então, não dá para também querer cobrar tudo aqui de dentro do node. Mas beleza. A gente entendeu também que esse modelo aqui de importação, ele funciona. Então, eu consigo importar algo que está como default e algo que está como um export comum. Isso aqui funcionou, a importação. O que não funcionou foi porque ele realmente não encontrou esse request lá dentro do express. Mas a parte do node funcionou legal. Então, tranquilo. A gente já matou mais uma coisa aqui dentro. E agora eu queria testar outra coisa muito massa. Vamos supor que a gente tivesse rotas aqui dentro também do company. Beleza? Então, companies. E aqui retorna, sei lá, companies. Então, faz. A gente tem dois módulos, né? Aí uma coisa que a gente faz muito, seja no React ou no node, às vezes, é criar um index dentro dessa pasta. Que ele acaba importando os outros arquivos que nem nessa pasta e exportando de uma vez só, né? E aí, para eu não ter que importar, por exemplo, a user routes from user routes.js. Tem que botar o caminho inteiro. E depois exportar isso aqui, export user routes, o que eu posso fazer, teoricamente? Ah, eu poderia trocar o import por export. E aí, colocar as chaves aqui por volta desse user routes. Vamos testar. E botar export default as user routes. Teoricamente, isso aqui tem que funcionar. É um arquivo que ele importa e já exporta de volta esse arquivo que ele importou. É estranho, mas isso aqui é bem utilizado até para centralizar as importações. Então, aqui eu vou botar company routes. E aí, lá no meu app, ao invés de eu importar user routes, eu vou importar apenas index.js. Beleza? E aqui eu vou chamar de routes. E aí, ele tem que ter todas as rotas. Tanto as de usuários, quanto as rotas de empresa. E aí, agora, vou rodar node.src. E ele deu um erro aqui dentro. The request module, modules barra index, does not provide an export named default. Beleza. Ele não está com um export. É, ele não vai conseguir juntar isso no objeto. Tá, então a gente vai ter que fazer de outra forma. Isso aqui também não está funcionando dentro do node. Então, tem duas formas da gente resolver isso. A gente pode importar, se eu não me engano, user routes e company routes. E aí, separar isso aqui. Não, na verdade, isso aqui não ia funcionar mesmo. Mas tá, e utilizar user routes e company routes. Eu acho que dessa forma aqui funciona. Beleza? Funcionou. Então, eu tenho as minhas rotas de usuários. E eu tenho a rota de companies. Ou, eu posso fazer o seguinte. Aqui dentro do nosso index. Ele não vai exportar isso aqui como default, né? Então, eu importaria cada um deles separados e criaria um export default aqui no final, exportando um objeto. Tanto com user routes, quanto com company routes. Beleza. Um pouco mais chato de como a gente tem lá dentro do React. Mas eu acho que isso aqui ainda tem muito a crescer dentro do node, a melhorar. Vamos lá. Eu acho que não tem mais muitas coisas que eu posso testar aqui dentro dessa parte do ES modules do node. Mas ficam alguns aprendizados aí, algumas... Vamos dizer, eu vou dar minha conclusão mais pessoal possível de como que tá, por enquanto, isso dentro do node. Por enquanto, não vejo como... Se continuar do jeito que tá aqui, eu não vejo eu, por exemplo, largando mão de utilizar o sucrazy, por exemplo, pra utilizar esse import e export, né? O ECMAScript Modules default do node. A não ser que existam realmente diferenças de performance drásticas. Por que não? Porque tem coisas que não estão implementadas, ou da forma que elas estão implementadas aqui, que ainda não me agrada muito na pegada de eu vou estar toda hora mudando de um projeto front-end pra um projeto back-end. Eu trabalho desenvolvendo o React, o React Native e o Node ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Algumas coisas como, por exemplo, ter que informar a extensão do arquivo, ou tentar importar uma pasta, ele não buscar pelo arquivo o index lá dentro, ou ele não estar conseguindo desestruturar importações, né? Como, por exemplo, eu fiz aquele exemplo do Express. Isso me deixa um pouco com o pé atrás de utilizar o próprio Node, como eu tava dizendo. Então, o próprio Node não, o próprio ES Modules nativo do Node. Então, o que eu acho, né? A minha opinião final aí desse vídeo. Nós precisamos aguardar sair a versão LTS. Quando sair a versão LTS, o número de usuários utilizando isso aqui vai crescer de uma forma drástica. Beleza? E aí a gente vai ter muito feedback e muita ação da comunidade em cima dessa feature do Node, que eu acho que ainda pode melhorar muito. Mas, só da gente ter essa pontinha do iceberg aparecendo do suporte nativo pro ES Modules, né? Pra parte do import e export, já é um ganho, assim, e uma esperança que a gente tem que ter muito boa, porque é algo que a gente tá esperando há muito tempo, né? O pessoal que desenvolve em Node. Porque a gente já tá acostumado a fazer de uma forma no React, então seria muito legal ter essa mesma... Não só no React, né? Em qualquer pacote front-end, mas a gente já tá querendo isso também dentro do back-end. Então, aí. Conclusão final. Tem muita coisa a melhorar. Do jeito que tá aqui hoje, não é o melhor dos mundos, mas já é uma esperança pra quem sabe numa versão LTS ou até alguma versão pós-LTS de correção, a gente ter algumas dessas coisas que hoje não estão disponíveis, já dentro da própria implementação nativa do ES Modules aqui dentro do Node. Eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou aí do ES Modules, eu acho que isso aqui, independente do número de funcionalidades, com certeza traz uma esperança muito massa pra quem desenvolve em Node, como eu já falei. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do material que a gente apresentou também, dessa notícia que o Node nos deu, nos agraciou aí, e também queria saber a tua opinião em relação ao que eu mostrei aqui do import-export, o que eu mostrei do Sucraise, qual seria a sua decisão hoje, né? Você continuaria utilizando o CommonJS, que é o nativo do Node? Você utilizaria um Sucraise, um Babel, pra fazer e poder ter todas as funcionalidades como a gente tem no React? Ou você, se isso aqui tivesse LTS hoje, você já sairia utilizando import-export? Queria muito saber a tua opinião, deixa aí nos comentários, então eu já dei a minha, mas com certeza a gente se vê logo logo num próximo vídeo, assim espero, mostrando quem sabe até as funcionalidades mais aprimoradas do ES Modules dentro do Node. Grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho